O que é a geometria plana? O que é a geometria plana? O ponto M não está fora desse segmento. Então, se o ponto M está no segmento, ele está entre A e B. E outra coisa que eu posso dizer é que A, B e M estão alinhados. E esse conceito de estarem alinhados também é um conceito muito importante. Ele vai permitir a gente sair do segmento e passar para o que eu vou chamar de semirreta. O que é uma semirreta? Uma semirreta, em princípio, é o seguinte. Eu tenho o segmento AB, que eu já conheço. E eu vou, ao invés de pensar em parar, quando eu vou traçar um caminho de A até B aqui, no caso, o menor caminho, que é o segmento, ao invés de eu parar em AB, eu continuo. Mas continuo do jeito que, se eu pegar qualquer outro ponto C desse prolongamento, o A, o B e o C têm que estar alinhados. Nesse conceito que eu coloquei aqui, ou seja, de pertencerem todos a um mesmo segmento. No caso aqui, o B está entre os pontos A e C. E A, B e C estão alinhados. Então, eu vou continuar isso daqui, de maneira a... Se qualquer outro ponto que eu pegue, o caminho que liga de A até esse outro ponto, é um segmento de reta. Então, isso é a semirreta. E aí, é claro, eu posso tanto prolongar o meu segmento de A para B, e aí eu digo que eu tenho a semirreta AB, mas eu também posso prolongar para o outro lado. Aí eu posso vir de B para A. A gente já tinha visto que o segmento AB é igual ao segmento BA. Mas agora, essa figura geométrica aqui que eu estou tratando, é diferente da primeira. Na primeira, eu vinha de A até B, prolongava, e qualquer ponto C que eu tomasse aqui, eu teria A, B e C alinhados, e ainda teria B entre A e C. Nesse outro caso aqui, eu estou prolongando de B para A, e qualquer ponto C que eu tome agora desse lado, o C, o A e o B estão alinhados, o A, o B e o C estão alinhados, e agora, nesse caso aqui, o A está entre C e B. A gente está fazendo prolongamentos aí de A para B, de B para A, mas aí, antes da gente continuar agora, pelo menos dar uma ideia sobre as propriedades do próprio segmento, que são muito importantes para a gente poder continuar. Acho que o mais importante que a gente pode falar agora é que o segmento AB é contínuo. O que significa ser contínuo? Grosso modo, significa simplesmente que não tem buraco. O segmento AB não tem buraco. Não é uma... Eu traço a linha para cá, não tem uma falha ali. É que se eu fosse tomar um ponto, esse ponto não existe, não existe, não tem isso. O segmento AB é todo fechadinho. Qualquer posição que eu escolha ali entre A e B, esse ponto é um ponto do segmento. Isso é importante, até para aquilo que a gente falou na última aula, sobre medição. O fato desse segmento ser contínuo vai permitir fazer medição sempre. E a gente não vai se alongar sobre isso, mas a gente vai considerar que o segmento AB é contínuo. Do mesmo jeito, o prolongamento... O prolongamento... Também é contínuo. Claro que o mesmo... Acontece. Ah, então o prolongamento... Esses prolongamentos que eu faço são todos contínuos, tá? Então eu prolongo contínuo. E uma outra coisa, ele pode ser feito indefinidamente. O que significa isso? significa que eu posso continuar prolongando, tanto quanto eu tenha necessidade, tá? Aí é claro, mas eu nunca vou conseguir prolongar para sempre. É verdade, aí você... A gente nunca vai prolongar para sempre, nos nossos desenhos, tá? Mas a gente vai considerar que a gente pode prolongar para sempre, tá? Essas coisas vão ser importantes, tá? Porque, já que eu prolongo o segmento para um lado, indefinidamente. Posso prolongar também o segmento para o outro lado, indefinidamente. Então eu tenho uma semirreta AB, uma semirreta BA. E se eu considerasse a união desses dois conjuntos, né? A semirreta AB, união com a semirreta BA. Ah, tem uma interseção aí que é o segmento AB. Mas o resultado vai ser o que a gente vai chamar de reta AB. Então o que é uma reta? Dado um segmento AB, o resultado do prolongamento para os dois lados, tá? Esse resultado do prolongamento para os dois lados vai ser o que eu vou chamar de reta AB. Bom, vamos aprofundar um pouco essas coisas que a gente falou sobre reta, tá? A reta é um dos elementos primitivos da matemática, da geometria. Reta, em princípio, não tem uma definição. Na verdade, eu vou saber o que é uma reta, mas eu não vou explicar, não quero dar uma definição formal do que é a reta, tá? Mas eu preciso saber coisas sobre a reta para poder usar com efetividade. Então, a primeira coisa que eu vou dizer aqui é que se eu tenho um ponto no plano, eu tenho infinitas retas que passam por esse ponto. Essa figura que eu desenhei aqui, com um monte de retas passando pelo ponto A, eu chamo de feixe de retas. Certo? Isso é um feixe de retas. Um conjunto de retas, quer dizer, se você pensar nas suas aulas de português, aí o coletivo de retas seria feixe de retas, tá? Então, eu tenho um monte de reta, é um feixe de retas. Aqui, no caso, um feixe de retas, eu não coloquei aqui, mas seriam concorrentes, tá? Concorrentes em A. Um feixe de retas concorrentes em A, é isso daqui que eu desenhei. Uma outra coisa sobre reta também que é importante, é que se eu tenho dois pontos diferentes do plano, só tem uma reta que passa por esses dois pontos, que é exatamente aquela definida pelo segmento AB. A gente primeiro viu o que era segmento, então, como o segmento era único, a reta também vai ser única. Então, por A e B passam uma única reta, uma outra maneira de dizer, é que dois pontos distintos, nesse caso aqui, A e B, determinam a reta. Se eu for considerar essas duas coisas aqui, a maneira correta de eu me referir a elas na linguagem corrente seria isso. Seria a seguinte, aqui eu tenho uma reta que passa por A. Uma reta que passa por A pode ser tanto essa reta que eu coloquei aqui, quanto essa outra reta que eu coloquei aqui. Eu não sei qual é a reta que passa por A. Uma reta é qualquer uma que passa por A. Já quando eu falo a reta que passa por A e B, e aí só tem uma reta que passa por A e B. Isso vai dizer que A e B determinam a reta. Então, na verdade, eu posso chamar essa reta de reta AB. Essa reta aqui é A reta AB. Claro, como dois pontos com a esquerda determinam a reta, a gente sempre vai poder se referir à reta por dois pontos dela. Por exemplo, se eu tomar um outro ponto aqui, o ponto C, essa mesma reta aqui, a mesma reta é a reta AB, essa mesma reta é a reta AC, essa mesma reta é a reta BC. Essa reta aqui é tanto AB quanto... E aí, se referir à reta por dois pontos que pertencem a ela, pode acabar não sendo útil. Vai ser muito útil em exercícios, vai ser muito útil se referir à reta pelos pontos que determinam essa reta. Mas, em outros casos, para a gente poder abreviar e para não ficar se referindo à reta AB e depois se refere à reta AC, e aí você tem que lembrar que a reta AC é também a reta AB, a gente costuma também dar nomes com letras latinas minúsculas, assim. R é a reta AB. Rzinho é a reta AB. Claro que ele também vai ser a reta AC, também vai ser a reta BC, e se eu tiver outros pontos ali, eu posso me referir à reta R por quaisquer dois pontos que pertençam a ela. Então, pensando numa reta Rzinho, uma reta Rzinho do plano, se eu escolho um ponto da reta Rzinho, esse ponto A, aqui agora eu não tenho como me referir a essa reta como uma reta... Nesse caso aqui, a única coisa que eu posso escrever é que A é um ponto de R. A pertence a R. Beleza? A única coisa que eu posso dizer é isso. E aí, o que acontece é o seguinte, quando eu escolho um ponto qualquer da reta R, eu crio duas semirretas, tá? Uma semirreta que seria essa daqui para cá, deixa eu ver mais um pedaço, esse ponto aqui que eu peguei aqui de B, e uma outra semirreta que eu pego para esse outro lado. Aqui eu chamo de C, tá? E aí é o seguinte, As semirretas A, B e A, C são opostas. Esse conceito aqui é importante. Se eu tomo um ponto qualquer sobre uma reta R, e aí eu posso pensar na parte à direita aqui do A, e pensar na parte à esquerda do A, a parte da reta à direita do A, a parte da... Nesse caso, como está na horizontal, bonitinho. Mas eu posso pensar em um lado da reta, o outro lado da reta. Essas semirretas são chamadas de opostas. Tá certo? Isso vai ser legal aí para a gente. Uma outra coisa é que se eu tenho duas retas diferentes. E aqui está um ponto que é o meu ponto A. Vou chamar essa reta aqui de R, essa reta de S. Como A é um ponto de R e A é um ponto de S, eu vou dizer que R e S são retas concorrentes em A. Esse nome aqui, eu já tinha usado esse nome para falar de feixe de retas concorrentes. Mas agora eu estou dizendo o que são retas concorrentes. Eu pego duas retas diferentes, R e S, e o A está nas duas ao mesmo tempo. E aí, nesse caso, eu digo que R e S são retas concorrentes. Tá bom? Então, por hoje, a gente vai ficando por aqui e a gente vai ainda continuar falando mais coisas sobre reta e sobre outros elementos aí da geometria euclidiana plana para a gente poder, mais tarde, pegar firme aí nos exercícios. Tá bom? Até a próxima. Tchau. Tchau.